Música 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 Começando aqui uma série de Far Cry 4 Música 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 Tosama, Winja, Uruzwaedash, Guifahaplaha, Winjai, Nidamsha, Mabaihaguama, Udam, Krauhadam, Yaudam, Isila, Haskapuris, Udam, Kazakuris, Winjani, Hrathasbara, Nud, Laugasquama, Mash Apashkanti, Winjabrashtar, Valshaiwa, Guashash, Uruz, Sanchah, Mas, Sanchah, Ah, tem quatro coisas de evolução pelo jeito. Soft, apresentado. Soft, soft, real. Aspresente. O caçado é mesmo. E aí, você? Ok. Vamos lá. 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 Vamos lá.